O ritmo tá frenético, balança o popozão Você deixa a massa logo doido de tesão, então Ian vem fazer o cachimia Vou te ensinar, toca flauta, dó, ré, mi, fa, sol, lacia Abaixa, faz piquinho e vem fazer o cachimia Vou te ensinar, toca flauta, dó, ré, mi, fa, sol, lacia Abaixa, faz piquinho e vem fazer o cachimia O ritmo tá frenético, balança o popozão Você deixa a massa logo doido de tesão, então O ritmo tá frenético, balança o popozão Você deixa a massa logo doido de tesão, então Ian vem fazer o cachimia Uh, aqui, vem fazer o cachimia Uh, aqui, vem fazer o cachimia Uh, aqui, vem fazer o cachimia Vou te ensinar, toca flauta, dó, ré, mi, fa, sol, lacia Abaixa, faz piquinho e vem fazer o cachimia